Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Thalia Piaquilli e mais uma vez estou aqui com vocês para rever mais uma música. Desta vez eu decidi fazer este vídeo em português porque também é a língua oficial do Nébago de Estima Veste. Eu estou aqui com esta t-shirt de Portugal a apoiar a seleção portuguesa neste Euro 2024 também. Portanto, o vídeo que estou neste momento a rever é o vídeo de um artista bastante famoso em Guilherme Norte, o nome dele é Crição. Este vídeo estreou hoje de manhã às 7 horas da manhã e eu por acaso consegui acompanhar. A música que vou reagir hoje do nosso querido Cripto só chama-se Hanessan o Derham. Hanessan o Derham em português significa como tu disseste. Aquela capa do vídeo e pela publicidade das publicações que eu tenho feito, mais uma vez é uma música que eu estou curiosa para ver e verificar, de facto perceber as letras da música, a letra da música e vamos lá ver. Portanto, eu acompanhei a estreia deste vídeo no YouTube, na página do Crimson, às 7 da manhã, horas de Lisboa, horas de Londres, eu estou neste momento, não sei lá. E neste momento são 9 e 37 e este vídeo já atingiu... Deixa-me ver... O que é que já atingiu... Este vídeo já atingiu... 10.546 visualizações e já tem 4.000 trofos de likes. E, em comentários, já conta com 657 comentários. Portanto, como eu disse, este nosso querido jovem timorense Crimson, para mim, é como eu digo, é o Justin Bieber do Timor. Portanto, vamos ver. O replay que eu vou pôr aqui é o replay do Premiere. Vamos, então, continuar. Contagem de crescente. Homase que provocamos essa biografia com ela 24 deAntossae. Um dia Arcana… Ele está dizendo que... Na vida doitte das Cortes... O IRTURA DE GREAT deserto... O IRTURA DE NE descriptive... Portanto, aquilo que ele está a dizer é simplesmente... o que ele está a sentir naquela relação. Ele está a dizer a ela que o brilho não tem a ver só com o olho, mas no entanto eu continuo a se cuidar. E depois ele continua com... Ele diz, eu tenho medo que tu vás. E se eu mostrar o quanto destroçado eu estou, é uma letra muito interessante. Bem, bem, bem. Olhem para este modelo. Este modelo, pelo que eu vi nas apresentações, é uma modelo australiana. Está muito, muito bonita e jovem. Olhem como ela está a apresentar. Ela está vestida de preto. Ele também está vestido de preto. E tem... Está a capar os olhos, no sentido de que, para mim, isto é uma mensagem que eles estão a querer passar, que eles estão a querer passar. Eu estou sossega. Eu não sei o que estou a fazer. Mas, no entanto, eu continuo. Eu estou a fazer. Eu estou a fazer. Eu estou a fazer. Muito bem. Eu estou a gostar de ver. Esta música, este videoclip em especial, mostra uma maturidade e um nível de compromisso muito, muito elevado e sério. Portanto, a nível da expressão sentimental, vocês estão lá. Portanto, parabéns. Fortaleza. Se inscreva noite. Espero que vocês vocês misturam. T syndicato. Boa noite. Boa noite. É uma história muito triste. Créditos da música Hanesan Odeha, singer-composer, compositor Crimson, videoprodução por New Flame Productions, a atriz modelo que está no vídeo chama-se Guess Shoes, direção de Câmara, edição Juvenal Branco, cameraman, assistente de câmera Nelson Ferreira e Aldo Varela, direção de artes de make-up artist, maquiagem, artista de maquiadora, o maquiador é Fávio Punto, e property of Fávio Nelson Gico and TF Entertainment Feature Now. Bem, esta música de facto é mesmo, é muito triste, é uma música muito triste, é uma música muito bonita. Como eu disse, Crimson mostra através deste vídeo que ele está a crescer, está a atingir um nível de seriedade no trabalho que ele faz através de produção de música, muito, 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 muito elevado e continua, continua. Esta foi uma revira volta que eu estava à espera no teu track record de músicas que tens lançado. Anteriormente ou no passado, as músicas têm sido muito, como é que tem que dizer, mais com um público, para um público jovem, com o espírito de festa, entretenimento, gozo. E neste caso, estava a mostrar que sim senhora, não só através da letra. Tu nunca desenvolviste em letras, as tuas letras sempre foram muito, muito profundas, mesmo que os tipos de música, foram sempre diferentes desta música em específico. E de facto eu agradeço isso, e aprecio muito, muito, muito mesmo. Portanto, Crimson, thumbs up for me. Gostei, gostei, gostei. Portanto é só isso, meus amores. Obrigada por terem acompanhado por mim, mais uma vez, neste vídeo em que eu gosto, porque eu estou a reagir a um grupo de músicos mais conhecidos e mais famosos da minha terra aqui no Atlético, e em que eu tenho muito, muito orgulho. Não se esqueçam de subscrever, e compartilhar. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Ah, outra coisa. Só recentemente é que eu descobri que, de facto, a língua técnica, a nossa língua, já está no Google Creduto. Portanto, quem não compreendeu muito bem o que ele está a tentar, o que a língua diz, já tem a possibilidade de ir ao Google Translate e efetuar as suas tradições para que possam perceber pelo menos aquele fato de isso. E agora a minha bebê está a pedir a minha atenção, portanto, é a hora de eu ir. Mua! 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 Mua!